Para trabalhar a gola, eu vou usar um novelo do cupcake confete da Círculo, vem com 200 gramas, essa cor é uma cor bem bacana, fica bem legal para a gola, a numeração dela é a 2024, mas a cupcake, a confete, ela tem cores bem bacanas, que você pode adquirir aí de acordo com o seu gosto ou o pedido da sua cliente, então dá para variar bastante. Eu vou usar a agulha número oito para que fique bem solto, já que vamos trabalhar a gola toda no ponto puff. E tanto a coleção do cupcake, como essas agulhas de numeração maior para trabalhar os fios de acrílico, trabalhar agora as peças de inverno, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja, para que você visite, conheça, confira as novidades e as promoções. E é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com toda a rapidez e segurança. E agora que nós já conferimos a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Inicio a gola fazendo um cordão com 30 correntinhas. Conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, como se eu fosse fazer um ponto alto, laçada na agulha, puxo e deixo na agulha. Laçada na agulha, puxo e deixo na agulha. Agora, fecho todos de uma única vez. Fecho por completo fazendo uma corrente e mais uma para pular uma de base. No próximo ponto, mais uma vez. Agora, puxo a laçada, agora três, porque aqui eu tinha as correntinhas, então, só puxei duas vezes. Mais uma vez, laçada na agulha, puxo a próxima laçada. O interessante é sempre esticar bem essa laçada, mesmo que eu puxe aqui na base, depois ela se ajusta novamente. E mais uma vez, laçada e puxo a laçada do ponto. Quando eu puxei três vezes, eu passo a agulha por dentro de todas essas laçadas e da laçada da correntinha. Fecho por completo e faço mais uma corrente. Pulo uma corrente de base e na próxima correntinha, novamente, puxo, estico a laçada, puxo, estico a laçada. Puxei as três vezes, passo a agulha por dentro de todas as laçadas e por dentro da laçada da corrente. Fecho por completo e faço mais uma correntinha. Pulo uma corrente de base e faço tudo novamente. Eu vou, dessa forma, até finalizar o cordão de correntinhas, onde volto pra iniciar a próxima carreira. Finalizei a carreira, olha como ele fica bem solto, a gola vai ficar com um caimento bem bonito. E olha o ponto também que bacana. Quando eu termino a carreira, eu já fecho por completo e faço três correntinhas. Viro o meu trabalho. O primeiro ponto, puff, eu vou trabalhar no espaço onde eu tenho correntinhas. Então, eu venho, laçada na agulha, puxo a laçada. Laçada na agulha, puxo a laçada. Laçada na agulha, puxo a laçada. Três vezes. Fecho todo mundo de uma vez só. Fecho o ponto por completo. Uma correntinha. Abro aqui, venho no próximo espaço e repito o mesmo processo. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. O último ponto vai ser trabalhado bem naquele espaço das correntinhas iniciais. Então, eu venho, fecho o ponto por completo, uma corrente e trabalho o ponto aqui dentro. Uma dica bem interessante é sempre esticar bem a laçada, como eu disse pra vocês, pro ponto ficar bem soltinho. Outra dica. Você deve trabalhar aqui a sua gola sempre mantendo o mesmo número de pontos puffs. Então, olha lá, eu fiz aqui 14 puffs na primeira carreira e mantive os 14 puffs na segunda carreira. E assim por diante, até atingir o tamanho desejado da minha gola. Que pode ser uma gola mais justinha no pescoço, pode ser uma gola mais solta, mais bufante. Então, aí vai conforme o gosto da pessoa ou o pedido da sua cliente. Outra coisa também, se você tem o ponto mais apertadinho, aqui eu estou usando a agulha 8. Você pode usar 9 até 10, porque o interessante dessa gola é que ela fique bem maleável e o ponto fique bem solto. Quanto mais solto, quanto mais se estica a laçada, mais o ponto aparece, mais bufante, mais bonito ele fica. Então, sempre pra iniciar o trabalho, 3 correntinhas e venho trabalhando novamente. Até, mais uma vez, completar a carreira. Fecho o ponto, uma corrente e em cada espaço eu trabalho um ponto puff. Eu volto pra já iniciar a próxima carreira e falar da continuidade da gola. Finalizei a terceira carreira, viro o meu trabalho, sempre ali começando, fecho o ponto por completo e faço mais três correntinhas. Viro o meu trabalho e vou trabalhar um puff dentro de cada espaço. Agora, eu vou trabalhar aqui no comprimento desejado que eu escolhi, volto mostrando pra vocês e dando as sugestões da gola mais solta, a gola mais justinha no pescoço e depois já vamos fechar a gola. Então, sempre mantendo dessa mesma forma e sempre mantendo a mesma quantidade de pontos puffs conforme iniciamos lá na primeira carreira. E olha só que legal, o cupcake aqui já trocou o fio, né? Já trocou aqui a cor, ó, ele troca automaticamente. Então, vai deixando esse mesclado bem bonito na peça, o que dá um diferencial bem legal. Bem, então, eu vou trabalhar aqui no comprimento, continuando as carreiras da mesma forma e volto pra falar sobre o comprimento e as sugestões de tamanho. Aqui eu já trabalhei até o comprimento que eu queria, que é uma gola média, nem muito justa e nem muito solta no pescoço. Eu vou medir aqui pra vocês terem ideia, porque a gente tem diferença, sim, de um ponto pro outro. Então, aqui a minha, 50... Deixa eu puxar pra vocês verem. Deu 57 centímetros, então, ela vai dar aqui praticamente 60 centímetros com a carreira da costura agora. Medindo ela aqui do outro lado, onde ela vai se ajustar no pescoço, 36 centímetros. Então, agora, depois de trabalhar toda a base, olha só que colorido bacana, eu vou fazer o fechamento, fazendo a carreirinha e já a última carreira, né, e já costurando. Antes de fazer a costura, eu queria mostrar pra vocês a sobra que eu ainda tenho aqui no novelo, então, se você quiser fazer mais carreiras aí na sua gola, pra ela ficar um pouco mais solta, com um novelo só, você ainda consegue aumentar a gola. Bem, agora eu viro aqui, coloco a primeira carreira ali de frente e vou iniciar a próxima. Então, eu venho, faço as três correntinhas iniciais e eu prendo aqui sobre o primeiro ponto puff que fizemos com um ponto baixo. Venho agora, faço uma correntinha de separação e venho ali no espaço, ó, onde eu tenho a minha carreira, eu vou continuar trabalhando a carreira, então, eu venho lá e vou trabalhar o ponto puff. Puxo as três vezes, fecho todas as laçadas juntas, fecho o ponto. Venho no espaço de correntes da parte que estamos costurando lá na primeira carreira, um ponto baixo. Faço uma corrente de separação e venho lá no próximo espaço de correntinhas. Trabalho o meu ponto puff. Venho no espaço de correntes da carreira que estamos costurando, fecho com um ponto baixo. E dessa forma, eu faço toda a carreira até finalizar a costura. Então, olha só como ela fica. Então, essa parte a gente sempre vira pra trás na hora do uso. E, então, continuo trabalhando agora até o fechamento. Depois eu volto mostrando a peça pra vocês e vocês também vão poder conferir aí nas fotos como fica essa peça e que legal, né? O trabalhado dela, como ela fica bonita quando a gente coloca no pescoço. Aqui eu já terminei a parte da costura. E olha só, ela fica um tubo. O efeito, como vocês viram aí nas fotos, vem quando a gente coloca no pescoço a gola. Bem, agora é só arrematar aqui a pontinha, arrematar a pontinha lá do início e a nossa peça está finalizada, pronta pra ser usada. Uma peça rápida, de fácil confecção e que fica com um efeito muito legal. Bom, pessoal, e assim também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!